Vai fazer o cruzamento para a área. Bela bola para o Patrick, dominou, perdeu o ângulo do chute e ganhou o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio o time do Atlético. Subiu o Dudu Cearense, a cabeçada. Gol do Atlético. O memória do Dudu Cearense. Os jogadores do Corinthians reclamam o impedimento. Aí está a primeira cabeçada e a segunda do Dudu, José Roberto White. É um lance em que a defesa sai e o ataque entra. Na minha opinião, no momento em que a bola é tocada, ele está na mesma linha entre o zagueiro do Corinthians. A este primeiro toque de cabeça, o Dudu, neste ângulo, o Header toca. Essa imagem já mostra o Dudu bem à frente, desviando para o fundo do gol. Imediatamente o Júlio César reclamou. Os jogadores do Corinthians reclamaram. O lance perigoso do galo. Agora o escanteio. E o Juiz está dando o pênalti. Marcelo de Lima Henrique está dando o pênalti do Jorge Henrique. Ele marcou o pênalti imediatamente após o choque e apontou o Jorge Henrique. Ele deu o pênalti de Jorge Henrique. Os jogadores do Corinthians, claro, vão para cima. O Lietson, o Júlio César. Jorge Henrique não chegou ainda. O Júlio está falando alguma coisa mais forte ali. Levou o cartão amarelo. Olha o lance aí. Jorge Henrique e Header Wright. O Cléber, sinceramente, os dois se agarraram. Um puxou o outro. Eu não vi só o Jorge Henrique. O jogador gira, o Jorge Henrique larga. Na minha opinião, o lance para seguir. Não tem o detalhe do agarrão. Ele pegou um, quando poderia ter pego os dois se agarraram. Você não marcaria o pênalti? Eu não marcaria. Eu não vi se ele deu o cartão amarelo para o Jorge Henrique. Só para o Júlio César eu vi a reclamação. Depois eu não vi se ele deu o cartão amarelo para o Jorge Henrique. Daqui a pouco o Marco Aurelio me dá o toque aí. Só para o Júlio. O detalhezinho do César pegou pesado, hein? É porque ele apontou o bandeirinha. Depois ele apontou o juiz. Tomou o cartão amarelo. E vai para a cobrança de pênalti o Guilherme. Então o Jorge Henrique não recebeu o amarelo. O Júlio recebeu por reclamação. Guilherme vai para a cobrança de pênalti. Com quase 28 minutos. Outro momento importante do jogo. Guilherme na bola. Júlio César no gol. Pé direito. Gol! Guilherme do Atlético. Aumenta a vantagem o Atlético contra o Corinthians na cobrança de pênalti do Guilherme. Deu uma parada. Bateu firme. Jogou a bola. Para o fundo do gol. Guilherme camisa 9. Faz o segundo gol dele no campeonato. 2 a 0 para o Atlético. Comemora muito o Kulta. Comemoram muito os atlanticanos. Tentando sair do sufoco. Faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo. A marcação do Atlético. Que é atenta. Recebeu o Emerson. Olhou para a área. Fez o cruzamento e ganhou o escanteio. Bola desviada. Escanteio para o Corinthians cobrar pelo lado direito do ataque. Foi o torcedor ali acompanhando bem de perto. Tentou o Danilo. A chance do Emerson. Gol! Emerson. Um do Corinthians. Diminui o placar em Ipatinga. O Danilo subiu. Dentro da pequena área. Foi corajoso o Emerson. Foi de cabeça enquanto o marcador levantava a perna. O pé. E ele vai lá e faz. O primeiro do Corinthians. Ipatinga. Emerson camisa 11. Corajoso para dividir a bola com o Felipe solto. Para o fundo do gol. O Emerson. O Emerson faz o segundo gol dele no campeonato. O Corinthians diminuiu. De 1 a 0 a 0. Internacional e bota fogo. Olha o Emerson. Botou na frente. Deixou para trás a marcação. Pode empatar o jogo. O juiz vai dar pênalti. O juiz dá a penalidade máxima e expulsa a Heber. E o Heber nem abriu a boca. O Heber troca. A expulsão para evitar o gol. Não é, Wright? Perfeitamente. A interpretação do lado foi correta nesse lance. Ele é atropelado, literalmente, do jogador do Corinthians. O Heber atropela por trás. O derruba. A possibilidade do gol no lance inicial era total. E por isso a expulsão. Essa é a clara chance de gol. Perfeito. 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 Vai ser tocado agora. Nesse momento. Agora lá. Entrou. Aí ele vai. Erra a bola. Atinge. Partiu, Alex. Pé esquerdo na bola. Bateu. Pro gol! O Alex do Corinthians. Empata o jogo em empatinga. Em nova participação do Emerson no jogo. A arrancada dele, o fênalti e a cobrança perfeita do Alex. Vai lá para o fundo do gol. Camisa 12, Alex. Terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Corinthians empata o jogo. Aí o Jorge Henrique. Encarou e se livrou da marcação do Bernard. Faz o cruzamento. O Emerson cantou. E Edson! Gool! Gool! Lee Edson do Corinthians! Consegue a virada o Corinthians! Com Jorge Henrique. De novo com o Emerson. E com o toque final de Lee Edson para o fundo do gol. dominou, estava livre aí a tranquilidade do artilheiro na frente do goleiro Liedson, camisa 9 Liedson, ele tem agora 6 gols no campeonato é o artilheiro do Corinthians no campeonato